A população brasileira está ficando velha. Já são 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, de acordo com dados da PNAD Pesquisa por Amostra de Domicílios 2017. E para quem pensa que eles passam os dias em casa, está enganado. Essa população está cada vez mais ativa, participando de grupos e associações de idosos. Porque a alegria, a amizade, o exercício que a gente faz, mental, é bom demais. Aqui é o que tem de melhor. A gente joga bingo, joga dominó. Então a gente tem assim muito a oferecer o idoso. E nem problemas de saúde fazem com que eles desistam de ter uma vida ativa. Essa idosa participa de um grupo de dança por recomendação médica. Tem um marcapasso e o médico me aconselha a fazer a ginástica e vir dançar, que é uma grande ginástica, para ajudar na recuperação. E opções para os idosos é o que não falta. Tem que sair, se divertir. Tem muita sociedade aí dos idosos. A pessoa vai, dança um pouco, e aí mexe o corpo, sua, entra oxigênio. Eu acho que a melhor coisa que tem para o idoso é isso. E pensando em trazer mais qualidade de vida para quem faz parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, é que o Ministério dos Direitos Humanos criou a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. O programa traz um conjunto de ações que vai nortear as políticas públicas para essa população. Muitas vezes a gente esquece que essas pessoas existem, na verdade. Elas acabam se tornando invisíveis. E a ideia desse projeto é justamente dar uma maior visibilidade a essas pessoas para que políticas públicas possam ser pensadas no sentido de melhorar a qualidade de vida e também de criar uma conscientização da necessidade de um envelhecimento de forma mais saudável. E o seu José tem a receita para uma vida cheia de alegria. Quando chega na terceira idade, que a pessoa se acomoda, aí vai aparecendo. E mais coisas. Então a pessoa tem que sair de casa, se divertir, andar, fazer hidroginástica, ir para o baile, dançar. Esse é um conselho que eu dou para todas as pessoas da minha idade.